Como enviar a arte para o cliente? Muito boa a pergunta. A pergunta não foi nem essa, a pergunta foi, eu devo mandar a arte para o cliente ver? E eu sou do time que o cliente deve saber o que ele vai receber. Não deve ser, o seu produto nunca deve ser uma surpresa, porque a gente não sabe se vai ser uma surpresa boa ou ruim. Então, se de repente ele não gostar, é melhor que ele não goste antes de receber, porque daí a gente dá tempo de consertar, do que ele receber o produto e não gostar depois. Então, sempre eu mandei prova para o cliente aprovar antes de imprimir, sempre. Então, quando ele recebe o produto na casa dele, ele sabe exatamente o que vai chegar ali. Então, eu sou do time, achou? Eu sou do time que sempre mando para o cliente aprovar tudo, nem que seja uma tag, nem que seja só o nome dele escrito numa tagzinha. Eu mando fonte para ele escolher, três opções de fonte, três formatos de tag. Eu sempre mando, porque eu acho que o cliente precisa saber o que ele está comprando, ele está pagando por aquele produto. Então, quando a gente está pagando, a gente precisa escolher. Então, eu sempre dou essas opções, tá?